Engenharia na prática em 60 segundos pra você. Muitos perguntam aqui, né, esse traço de reboco aqui padrão. Um saco de cimento de 50 quilos, 9 latas de área fina, 150 ml do aditivo X, água controlada, que tem ali na bitoneira um rendimento de 170 litros. Este traço aqui, nesta configuração, quantos metros de parede eu consigo realizar? Se você fizer um reboco, uma parede com uma espessura de apenas 1,5 cm, mantendo essa espessura, você consegue rebocar 11 metros quadrados de parede para este traço aqui.